E aí meus amores, tudo bem com vocês? Bom, deixa eu explicar como que vai ser esse vídeo Que eu tenho que explicar tudo, porque senão depois vocês não entendem nada Eu fui fazer o meu cabelo lá no salão da minha sogra E aí eles resolveram me trollar Então o vídeo, ele ficou, ele tá gravado em pé, ele não ficou deitado Porque foi o pessoal que gravou lá e acho que eles não sabiam Mas é isso aí, então eu fui lá fazer o cabelo lá na minha sogra E acompanha, se liga na merda que deu Por isso que todo mundo fala, né, que sogra é Ó, Júlio, tô de olho em você, vocês estão na merda, viu Se liga Não, não tem mais Não, se fosse o produto, é a careca Tchau, tchau 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 Mostra, tá um buraco. Um buraco? Cabelo. Cabelo. Cadê o espelho? Tá na tua frente, tá na tua mão do espelho. Tá na tua mão do espelho. Tá na tua mão do espelho, tá na sua frente. Besta. Não, eu tô no sério. É melhor parar, mãe, eu acho. E esse buraco? Ah, você sabe qual é o cabelo do cabelo? Pega o super bom. Pega o super bom. Pega o super bom. Vai atirar, mano. Vai ficar careca. Já não é bom o negócio ali. Vai ficar careca. Para mesmo. Não, é isso aí. Para. Para, gente. Mãe, meu outro, mãe. Tira o resto. Não, vai ter que tirar o resto. Tira o resto, mano, porque... Você tá bonitinho. Não, você tá louco. Vamos fazer um corte. Faz um corte de chavão aí, mano. Você vê que você tá chanel? Olha, mano. Para, Ju. Tu tá no sério. Então, para. Lata o cabelo. Vamos lá, Lava. E agora? Se vocês... Para, eu vou te dar na cara de vocês. Eu tô me esquecendo. E agora? Que a gente faz. Você vai lavar. Eu acho que... Mas olha a Maiara. Eu passei ontem no dela, tá bom? Mano, o meu tá bom ainda, velho. Olha o meu. Tá bom ainda. Tá com a cabeça muito? Seu cabelo, ela lava o cabelo? É, os de baixo também. Ele tá muito. Mas é sério, Gabi. Vai, não tira. Então, vamos atirar. Olha, é melhor atirar, mano. Pelo menos esse aqui, pelo menos aqui no meio da cabeça, dá pra responder o cabelo. Não, não é? Não, não. Não, não. Fala, você tirou um macaco daí de dentro. O levo tá com a macaca e tá tirando a macaca da cabeça. Não, não passa nada. Você não passou nada. Você não passou nada. Você não passou nada. Não. Você passa em Nemaru? Pra alisar? Não. 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 Olha. Olha, meu irmão segurou. Não, não passa. Vamos lá, Lava. Nossa, Lava. A cabeça tá toda. Vamos lá, Lava. Vamos lá, Lava. Agora a gente fala, nossa, nossa, ele lava. Vamos lá, Lava. Vamos lá, Lava. Vamos lá, Lava, Lava. Quer a marca? Eu quero. Quer dizer que eu quero. Vai, Lava. Tá. Cora, Lava. Eu quero. Vai, Lava. Não, não. Vai, Lava. Você viu o tanto de cabelo dentro, não? Não, eu não. Não, não. Você não viu o tanto de cabelo dentro? Você não viu o tanto de cabelo dentro. Acerta a luz aqui. Olha. Ó Gabi, presente pra você Sai fora Pode danar uma caca Não A cara de você é besta Pode danar uma caca Não Vocês estão zoando né Suas porra Então vai lava logo isso Lava Você tá lá Você tá brava Você tá brava Você tá brava Gabi Não Você tá brava Seu barulho Você tá brava Amor 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 O cabelo tá caindo Amor Olha Gabi O cabelo tá caindo Olha Olha a vingança Isso é vingança Olha aqui a cara dela A cara da vingança Nossa Você tá fugindo Essa é a vingança Pra nunca mais voar os outros Certo? Aí A Jéssica Olha o cabelo dela A Jéssica é a próxima Me aguarde Renatão Me aguarde Viu? O cabelo Agora termina o vídeo Termina o vídeo Termina o vídeo Manda pro canal Manda pro canal Fala pra dar like Manda um beijo pro fã Não Inscreva-se vai Fala Inscreva-se Dá like Não É isso aí Inscreva-se Como é que é? Termina aí Lela Inscreva-se Manstróis Pitão Se puder ao lado Inscreva-se